quantos casais, meu Deus, o filho está sendo educado, sendo gestado no palavrão o marido bebe, a mulher bebe as palavras que tem um para o outro, são palavras de humilhação qualquer coisinha xinga, briga, se revolta, qual é o seu vício? o vício da fofoca terrível, que destrói a pessoa o vício da mentira, do orgulho, da vaidade, o vício do consumismo quantas famílias estão sendo destruídas pelo vício do consumismo porque o consumismo consome a pessoa o encardido, ele sabe trabalhar muito bem dentro de nós, ora, você é filho de Deus filha de Deus, criada a imagem e semelhança de Deus não criado segundo a sua espécie criada a imagem e semelhança de Deus então você tem dentro de você Santo Agostinho falava isso e a grande verdade dentro de mim, dentro de nós há um desejo, um sonho de infinito São Paulo diz, nós somos cidadãos do céu ora, se você tem dentro de você o destino o seu destino é a eternidade no céu, na graça de Deus é tudo hiperlativo, é ter toda a plenitude da graça toda, a carta aos Efésios diz isso, que você seja cheio de toda a plenitude da graça toda, toda, toda então você tem esse desejo de infinito aí, como você não buscou, não tomou posse desse bilhete então você tenta preencher esse desejo de infinito com coisas finitas com roupa e aí você tem lá no armário 30, 40, 50 peças de roupa e não sabe qual veste, sabe por quê? porque sabe que pode pôr a roupa mais chique do mundo nesse corpo que você está sujando com o pecado não tem roupa que fica bonita aplausos aplausos então você tem lá no armário então você tem lá no armário e aí 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 você tem lá no armário